Então poderemos cantar, cantar como vamos cantar agora Sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor Nós vamos cantar este hino, todas as suas estrofes, mas com um acordo Vou fazer com os irmãos um acordo É um hino que fala sobre sou feliz Então nós vamos cantar sou feliz, mas eu quero ver na cara dos irmãos isso Se os irmãos cantarem sou feliz com cara de enterro Na última estrofa há vários microfones aqui na frente Vamos ocupar os microfones todos Então eu quero ver sorrisos, está bem? Eu sou médico, não sou dentista, mas quero ver os dentes dos irmãos agora Vamos sorrir enquanto cantamos Mas que saia daqui sou feliz com Jesus, meu Senhor De pé Se o que não tem o nosso coração, não sei se você quiser E o que não tem o nosso coração, não sei se você quiser A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto